E aí galera, beleza? Este é o Fosfalia Fatales, trazendo aqui pra vocês de volta o game Shadows Walking. Temos aqui nossa missãozinha, pra quem está perdido. Temos aqui de cima também. Ah, cadê? Espera por Pentaneira, chegando em Kylistar. Será que eu tenho que vir pra cá? Mapitcha, Mapitcho, 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 Mapitcho. Vou fazer o seguinte... Acho que eu acabei... Acho que vou fazer isso daqui. Acho que vou fazer isso daqui, acho que tem que fazer essa primeiro, pra depois fazer essa. Olha lá, tá vendo? Acho que vou fazer essa primeiro, pra depois fazer a outra. E aí... Sobe o mapinha. E aí... Vou dar a volta ali, dá a volta ali... Passa por ali... Então tá vendo... É... É... Então, vamos lá! Então... Tem um portal lá dentro, não, né? Não Aparece? Sai fora daqui Não é que não Passo por aqui, desço aqui Aqui direto, e esse portão tá fechado, que bacana Usei a chave que eu peguei lá do outro lado Ok Estou sem capacete mesmo pra eu sumir Ah não, capacete que é feio mesmo Capacete que é esquisito Eu vou ali Eu vou lá no teleporte pra ver se tem alguma coisa mais fácil De repente Estou num atalho, né Não, é por aqui mesmo Vamos pegar a ponte La ponte Ah, eu parei aqui e voltei Na verdade eu não cheguei a entrar aqui não Open up I wish to meet with Kiri Malfogun Welcome to Fallen Eagle Fortress, demon Por que você me chamou um demon, Kiri? Você sabe quem eu sou. Eu aprendi um grande grande desde que voltou ao Kaelhasa, Sr. Jasker. Quanto você é agora, e o que você possui. Eu sou meu próprio homem. Você não é homem. E ainda, você é tão convidante facsimile do meu querido Jasker. O que Jasker foi então, eu sou agora, Kiri. Nunca me confundi. Sim, eu quase acredito. Eu tenho preparado quartos para você. Depois que você se arrumou, eu vou falar com você, meu irmão. Até então... Ah, beleza. Tem que ir pra onde agora? Ou lá do outro lado? Beleza. Ah, visitar... E o Quartos. Vamos lá visitar o Quartos. Deixa eu ver isso aqui. Aqui nem o Malfagão. Tem aqui. Ó. Heavy Boots. Volume 5. Tá, visitei. Agora eu tenho que voltar lá de novo falar com ela. We are discovered. The girl must be slain. I will not allow Kiri to be harmed, demon. Thou shalt obey me, puppet. Try me, demon. You'll find you cannot bend my will so easily. Whether we like it or not, our fates are bound together now. Remember what happened in my land when our secret was learned. This is different, Tsar. Kiri may be young, but she is trained in the political arts. Indeed, she cannot be trusted. Except to be practical about her own advantage. Let me handle her. There's something she wants, or she would not have welcomed us so generously. Since thou art mortal, I consent to thy handling of mortal affairs. As if you had a choice. Mais uma ali, ó. Wasa o volume 11. Volume 11. Volume 11. Mais um aqui Volume 10 Vai botar fogo na casa Mais um aqui Volume 1 Volume 8 Volume 8 Volume 8 Volume 8 Volume 8 Querido Sr. Jaska, sempre um amigo da minha família O que você quer, Kiri? Alguém tem que lidar com o Tiberias Eu simplesmente não posso ter meus servos kidnaping me Isso é improper E eu tenho algo que você quer O soul do seu antigo amigo e comandante Capitão Darius Eliminar o Tiberias por mim E os heróis do Ascension Wars podem se reunir I do not appreciate being used like this Kiri But I agree that Tiberias must be dealt with Excelente 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 No 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 Capítulo 4 Capítulo 4 Assassinar o Protocolo de Tiberius 1.18 É, eu tenho que fazer essa daqui primeiro e depois fazer a outra É, vamos lá matar o Tiberius Aqui eu já passei já passei essa parte, ficou aí? Acendei tudo Vamos ver Geralmente é como um símbolo de alguma coisa aqui E O que você faz? Aí acende Tiberius 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 Não posso colocar isso em lugar nenhum Escove o 18 Tiberius 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 Tem um Tiberius Trove dos T Mitglus Vou até gravar aqui Recuperar meu fôlego Isso, já gasta a mana mesmo Mais um livro aqui Tiveram? Esse cara é uma audiência Eu pedi uma audiência com o Prolocutor Isso, eu acho que é uma audiência O que eu posso fazer para você? Eu vim para te retirar do preço do Prolocutor Ah, eu entendi Bem, eu não sou muito para você na batalha Claro O que a Kiri te ofereceu para terminar minha vida? A alma de Darius 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 Darius é tão forte como um warrior que o Falon Talvez 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 Mas o seu senso de honra pode fazer ele É difícil de desenvolver Efectivamente Você vai me oferecer o Falon Para sua vida? Eu preciso mais do que isso Mesmo que você não me matasse hoje A ir E aí Renda Ele vai me fazer Tira E aí E aí Diz Tira É E aí Com isso, Kiri será forçada a reconhecer minha autoridade, e eu não tenho razão para ela, mas vai precisar de alguém da sua calibre para recuperá-la. Muito bem, a seal da Warlord e sua vida para a soul da Huntress da Wastelha. Excelente, excelente! Eu estou tão feliz que essa unidade está atrás de nós. Minha linha de família descende do último Warlord. Nós já mantemos o local do seal. Corwenth foi governado por muitos Warlords. O Warlord de Kaelasar, como é bem conhecido, nos ensinou a God-Empress, que então executa ele como traitor. Desde então, o Lord Protector já governou até o Warlord volta. As outras províncias perderam sua importância, o Lord Protector soon came to rule not just Kaelasar, mas o entirety do Corwenth. O que não é conhecido, é que os restos do último Warlord de Kaelasar foram buriedos na Kaelasarian mausoleum, em um sepulcro. O seal do Warlord de Kaelasar ainda está lá, mas nenhum espírito vivo pode entrar no mausoleum, e só o mage civil sabe como um corpo pode ser seco interrado lá. Com o mage civil morreu, e seu lugar não conhecido, eu precisaria de alguém conhecido nas formas dos mortos para recuperar o seal, que é onde você vem. Entra no mausoleum. Entra no mausoleum, procure o seal do Warlord. Eu sou o último descendente do Warlord de Kaelasar. O seal é de valor somente para mim. Recove-a, e a alma de Falon será sua. O que você quer dizer? Sim. Como eu deveria entrar no mausoleum? Ele está no fundo debaixo da cidade, mas quando um pedaço de sangue nobre, é para ser interrado, é levado para a Lichcrack, onde o mage civil sonha o chamada, para marcar o passeio. Eu posso apenas deduzir que há algum tipo de acesso à Lichcrack. Como posso ajudar? O que você acha sobre a Sirene Akdar, e a casa do Eagle? Por que você perguntou? Mere curiosidade. Eu quero saber se você vê ela como uma alia ou uma threat. Sua margem significa que ela não é só um Malfogon, mas ela ainda é Kiri's aunt. Ela é provavelmente uma alia de House Malfogon. O que posso fazer para você? Onde está Madame Zoftig? Eu gostaria de saber. A sua desculpa dá a impressão que a situação aqui em Kyalesar é instável. Eu acredito que eu posso contar para você não propagar essas rumores. Como posso ajudar? Eu vou levar minha liberação agora, Prolocutor. Ok. Vamos lá no mausoléu. Tem muito load, né, mano? Tem muito load, né? Consegui, hein? Eu vou fazer um serviço separado aqui. Por questão de... vai que dá ruim, né? Eu volto lá e escolho a outra opção dele. Escolhas, escolhas. Malfogon. Posso pegar o nível dezessete. Nunca fui para o Lich Krag antes. Não é onde o Necromancer costumava viver. A palavra Lich é simplesmente uma palavra antiga para corpo. Não precisa significar necromancia. A palavra até a palavra. É isso que está no mausoléu. Não precisa deixar o mausoleum... Eu não sei. Eu vou levar esse tráque de mausoleum... E eu sou muito bom. Eu vou levar esse tráque de mausoleum. E eu não vou levar vocês. Simpsons não gosta disso Pega o selo Eita agora Eu vou buscar ali já Eita defesa do que Olha a defesa do bicho No número 17 também Ouro do que É tipo Não, não, não Não, não Não, não Eu vou buscar ali Ouro do mesmo Ouro do que É uma baita É uma baita 3 1 1 2 2 1 1 2 2 Revenants, destruí todos os Revenants nessa cripta. E aí o trem e ele tem que o crítico das franjinhas não é escudo O outro! Isso! Miranês! Nossa! Acho que... O outro! Não, não precisa se esgredar ou não. Faz um pouquinho assim. Não, não é? O que é isso? Que irmão! O que é isso? Ok, eu vou lidar com isso. Eita! Tom! Divini, Steph... Fuiar! O que é isso? Você não podes Gun�稼佛 não econômico! Aização da brickrest-insировória! Então vou sempre dar aquele sub-point, bacana. Toma. Quando ele caminha, vai dando. Ah, entendi. Ele caminhou, o dano vai lá em cima, para que ele solte a defesa. Ah! 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 Fraco. É uma guia. É uma guia. É uma guia. É uma guia. Não vou faltar. É uma guia. 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 Não é? Tudo bem. Sapão, mano. É, o bicho morre. Nossa, desde o bicho roxo, mano, não morre. Puts, ressuscitou de novo. Ah, vamos lá o fardo aqui, mano. Ah, vamos lá o fardo aqui, mano. Isso não morre, velho. Isso não morre, velho. Não morre. 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 Isso não morre. Não morre. Não morre. Nossa, velho. Um monte de bicho ali, velho. Os bichos ressuscitam. Tem que saber como é que mata eles. Tirar a ressurreição deles, velho. Pegou um monte de arma ali também. Dá uma olhada. Peguei esse daqui. Não, é quase igual ao meu, só que devemos explodir os inimigos. Eu acho que é melhor. Dez e nove. Capa. Dez e sete. Rapaz, eu menti com todo mundo ali agora. O que é isso? eu estou nele é louco um monte de bicho aqui saber como é que tira ressurreição deles e aí e aí e aí e aí e aí o ar de cabeça e aí 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 Os Lumis eu não morro nesse mundo não. Eles deveriam estar satisfeitos, mas eu já vi isso antes. Essa aqui aumenta bem mais, muito mais, evasiva 6, HP, agilidade, misspower. Bem melhor. Você, essa aqui está bem melhor também. Você, essa está bem melhor. E você, você continua com essa daí. Nós vamos aumentar a escudada. Vou colocar Skill. Nível 320. Nível 3 já está. Nível 1, nível 18. Você vai mais força. Você vai mais força também. Você vai mais força. Nível 3. Nível 3. Nível 18. Nível 3. Nível 18. Você vai mais força também. Bota a belt. Amuleto! Beleza. Vamos ver se a gente conseguir matar as pessoas de cima. Vamos ver se a gente conseguir matar as pessoas de cima. Vamos ver se a gente conseguir matar as pessoas de cima. Agora eles morrem. Tirou uma missão de dentro? Para cá, vem! Por cima! Vamos! 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 oi também um mago aqui tá beneficiando ele a não morreu opa oi 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 aqui e tá atacando de revestrais eu já subi na ilha procurar de você e aí E aí Mais um Machine boots nível 16 Tchau, tchau, tchau. Morre! Toma! Eita! Vai apanhando aí com os muros aí. Eita! Sem magia. Eita! 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 Toma! Não é HP não! 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 Eita! Eu morro nesse mundo aqui, ó. Ah, desce o feio. Calma. Ah, desce o feio. Ah, desce o feio. Ah, desce o feio. Batei. Morreu. Pode assustar de novo? Vai. Peguei o alma. E aí Oi Eu vou assustar de novo, ele levanta três vezes Ou infinito sei lá E aí Oita legendária Se a roda não sei daquê legendário aqui Aqui ó, roda of houses zulf Não ia usar por... Usar por quem? Não ia usar por Carissa Ixi, deve ser um guerreiro monstruoso Pra usar esse daqui Opa Que ruim Que ruim Quê? É Não é? o sol o sol aqui você 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 não para de suscetar eles Adão. A CIDADE NO BRASIL Mas ainda não temos encontrado a CIDADE NO BRASIL Mas ainda não temos encontrado a CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Morre Tem um mago ali O que é isso? Eu vou te assustar! Ai, caramba! Eu vou dar esse mago aqui, olha Ele tem um mago ali Aí Meu Deus Então, puxa o cara lá de baixo Puxa o cara lá de baixo Puxa o cara lá de baixo, mano Vem aqui Toma Distã contra a Distã Morre Caramba, o bicho não morre não, velho Vamos agora, vamos acabar com isso Claro Não, não! Ei, estande ainda! Morre! Um e outro e outro! Estão nos lhes agora! Abre a guarda! É fogo, mas esses bichos não morrem, cara! Se eles voltarem... Caramba, que batalha, hein, meu! Que batalha, cara! Essa templária aqui tá defendendo pra caramba! Carnaval Switch! Opa! O que é isso? Achei o bagulho que eu tava procurando! West Octane! Carnaval Switch! Agora você já está morto! Deixa eu ver se não tem algum item aqui... Carissa! O que é isso daqui? Berserk Shield! 39, 41! 100% de dano! Reflection Chance! Cara, eu vou colocar mais uma coisa nessa daqui, cara! Mais uma essência de defesa, mano! Deixa eu ver de Reflect! Light Resistência! Dark Resistência! Após! Somblante! Block Chance! Mais 5%! 200% de crítico! Damage! Pode colocar a essência aqui! Stun! Immune Stun! 20% de crítico! Retorno! Damage! Aqui eu coloquei! Com um escudo legendário! Legendário Shield! Então, 100% de 1! Mais 5% de Reflection! Mais 5% de Smash! A essência daqui ainda não... Tá ok! Tem um... Versão pra cá! Oh, caramba! Explorando todo o mapinho aqui, ó! Da Cripta! Cripta 8! Eu peguei o item! Tem que voltar! Vamos voltar! Foi dureza aqui, hein, mano! Essa parte aqui, ó! Vários bichos ali, mano! Vários bichos! Deixa eu recuperar meu HP aqui! Vou recuperar meu HP de todo mundo! E a mina segurou pra caramba! Carissa, mano! Ela é muito boa! Muito boa mesmo! Não é? É muito boa! Não é? Não é? Não! Isso é ruim! Bem, retenciro naемуia do Malfogon, antes que nenhum aparelho nos descobriu. Porque temos-o. Do Avatar. Nação do ar, né, que eu ia se falar. Cara, eu preciso do nível 30, mano, esses beckinhos. Nossa, deve bater demais. Vamos seguir aqui. Vamos prevenir. Eu exijo uma audiência com o prolocutor. É da horinha usar RPG assim, né, mano? O que você quer saber? Aqui, a seca do Senhor da Guerra para a alma da Huntress. Você encontrou-o? Eu garotamente darei acreditar que era possível. Aqui, como nós acreditamos, você ganhou-o. Estou orgulhoso pelo que você fez, mas não devemos nos vermos de novo em breve. Venha com a minha bênção e conheça que você sempre terá um amigo nesta casa. Essa alma é minha! Falam? Isso é inferno? Não, isso foi nosso casamento. Você nunca poderia acertar que eu era o melhor cumprante. Você nunca poderia acertar uma voz de um homem! Porque eu nunca precisava! Meninas de inferno! Meninas de inferno! Meninas de inferno! O que eu tenho aqui para nós? Vou dar uma olhada nela para ver que tipo... Opa! Que tipo de guerreiro ela é? Ela é hunter! Olha! 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 Cara! Abriu a conquista por ter oito... Oito puppets! Olha! Brutal! Ó, pussura! Claro! Caraca! Mas, marqueira! Eu vou adicionar ela já para me dar uma olhada! Eu vou adicionar e dar uma equipada nela já. Eu não posso usar ela. Mas vamos ver aqui. Olha. Eu não posso usar nem os arcos, não estou nem os 18 ainda. Ah, eu tenho que usar essa. Encantada. Don't existência, don't existência. Tem que usar essa. Prioridade e o meu carinho primeiro. Botinhas. Não. 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 Agora sim, ela. Armadura. Puxa. Serve nela isso aqui? E as crises da ar. Ih, eu tenho a própria armadura dela. Armour, endure, vazio. As botas ligeiras. As botas ligeiras. Cinto. Ovo Vex não. RING. RING. o silêncio se você for se município de rendic power mas o que a gente faz speed o cara vou colocar isso Colocar o anelzinho nela, deixa eu ver. Pronto, está equipadinha. Vamos dar uma olhada aqui nas skills dela. Bom, tem um split iron. Essa dá muito dano à armadilha. Primeiro inimigo que tem que pisar. Scream, causa de inimigo, quase 100% de duração de 5 segundos. Essa aqui pode ser interessante. Essa aqui pode ser interessante. Vou dar algo de segundos. Olha, espirituais. Essa aqui pode ser interessante também. Espíritos. Dá uma duração. Quantidade, 23, igual a ele. Balista. Vamos embora. Aqui eu editei ela. Nada melhor que gravar. Ainda não coloquei os pontos, né? Colocar os pontos. Ainda não coloquei os pontos. Chase de crítico. Tem duro. Fogo de vida. Força. Bônus de vim para derramar no point. Agidade. Não tem mais nada, não? 10 mana. E a velocidade. Agilidade. Vou colocar... 40. Vou colocar um pouco de vida. 30. E mana. Ok, agora sim. Vambora. Ah, esqueci de pegar o meu golem. Aqui fora eu troco. Você sente isso? Não. É hora. A Pentanera já voltou. Por que você me trouxe para a cidade? Você sabe que eu amo cidades. Eu não tenho amor por mim, Dorfala. Mas nós devemos aprender o plano do nosso inimigo. Espírito? Eu sou uma pesquisa. Você é uma alma no corpo de um demônio. O tempo vai vir para você fazer o que você faz melhor. Agora tem que vir aqui, na Vila do Mago, né? Vou filtrar na Pentaneira. Pentaneira. Cara, eu vou ficar com ela por enquanto. Vou experimentar os movimentos dela. Agora vai. Ah, que bom. Tudo a... A gente vai se loader assim. Deixa a água para cima. Não curva? Ferra. Parece que ele é mais rápido do que o outro. Tá, ok. Tem dois lados. Fale com o Hater, Valkyrie ou Revengers. Tá, vou falar com o cara daqui do lado. Lord Valkyrie, eu confio em que você está bem. Eu estou bem, como pode ser esperado. Krenzy. Essa mãe tá mexendo. Qualquer sorte em localizar Krenz? Eu o perdonho no chão de Jagged Peaks. Esse não é o cara, é o que empreendeu lá. Se o Avenger tivesse feito o seu trabalho, nós poderíamos ter nosso renegade High Sage em custódia agora. É hora. Deixe a Pentaneira renovar suas vóus e cumprir suas mãos. Essa convocação da Pentaneira da Ordem do Vail é convencida. Mas acho que não tem como. Desde que ainda estamos no High Sage, eu vou actuar como proxie para esse papel de novo. Eu vou sumir o Crucible de Sousas de seu lugar em som. Eu sou o Signo. Eu sou o Signo. Eu vou procurar o caminho. Eu sou o Fire. Eu vou procurar idolatry. Eu sou o Blade. Eu vou rendir nosso foe acima. Eu vou falar para o Quill. Eu vou dar com o Raptão. Eu sou o Heart. Eu vou convidar nossos alias. Deixe-nos proceder com o negócio formal. Eu vou tomar reportes em nome do High Sange. O Lord Valkyrie não falhou de apreender Krens, depois que nos interceptamos o vassal no chão dos Peques. Um evangelho foi convidado pelo demônio que o Krens foi um homem. O demônio não é importante. Só o Krens importa. Eu não concordo. Esse demônio não é como aqueles que nós agora nos habitamos. Sim, sim. Como? Quando nossos souls foram boundas a esses demônios, nós nos tornamos o seu Pacto. Nós temos o seu instintos, mas eles têm o nosso memória. E o nosso restrições. O Barão Evangeliste, por exemplo, é blind em shadow, porque ele é um Maze. Eu ainda não posso mais capaz de cair meu papel. Mas esse novo demônio não sei o que Krens fez. Mas ele parece que tem a capacidade de abencar muitas souls. E ganha as suas poderes. E assim é meu entendimento. O Krens não é importante. Eu vou convidá-lo pessoalmente. Segundo as circunstâncias, um captor pode ser mais prudente. Carissa, como você tem falado? Olha lá, eu sempre coloco essa daqui. Agora vou colocar essa daqui, ó. A infeliz dos lugares do Krens. Não é desculpe, Lady Mara. Eu desculpe, Lê de Mara. Eu não desculpe ele. Não desculpe vocês, filho. O Senhor, você tem sido tão ineffectual. Quando Krens é at-largem, ele permanece um sério perfeito a Ordem. Ele poderia ser um mundo que esteja. Eu vou acabar com a vida do traitor, pessoalmente. Você terá que ser capaz de encontrar ele primeiro. Eu não vou ter uma calumnia de você, Valkyrie. Ordem! Ordem! Me desculpe, Heimagus. Eu me desrespeito. Quais planos estão afetados para apreenderem os amigos? Cada um fala um plano. Eu continuo a estudar sua biblioteca, com a esperança de que eu possa encontrar algo útil. Enquanto eu conduzo o trabalho doloroso de procurar em si. As duas camadas de enquadro são worth pursuing. Quais outros riscos enfrentamos? Eu tenho levado passos para eliminar a nossa última defesa. O que é? 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 Impressive, Carissa. Isso dá para a opção de levantar uma torre em Corwynh, na qual precisamos. Verdade, isso é muito legal ter orquestrado. Qualquer outro negócio? O que vai acontecer com Kirimalfagon? Desde quando você, Carissa, teve interesse nas casas nobres de Caelhasa? O que vai acontecer com Kirimalfagon? A sucessão do Senhor Protector é de pequena consequência à ordem. Quem governar a cidade, vai abençoar a nossa vontade. Há algum outro negócio? O que vai acontecer com Kirimalfagon? Qual interesse você tem neste clã de Sura, Kirimalfagon? O que vai acontecer com Kirimalfagon? Você precisa de Kirimalfagon. Ou pelo menos você não é só, Kirimalfagon. Senhor, nós teremos necessidade de seus talentos com isso em Fuda. Quantas espíritos ele possui? É difícil dizer. Talvez uma delas. Como a Krenz conseguiu isso? Isso é o que eu espero estabelecer. Mãe... É despertado. Você deseja questionar o daemão primeiro? É irrelevante para mim. Quem mais está lá? A árvore de Jasko? A Taimurian Berserker e algumas outras criaturas? E a Carissa, claro. O que você quer dizer? Você não vai nos derrubar! Manifeste a Carissa! Tem que ver o que ela tem que dizer por si. Você não vai me terminar agora! Eu não vou te ajudar! O meu filho é muito experto em extrair informações. De fato, ele me ensinou como torturar outros. E como resistir a ser torturada. Minhas habilidades são apenas fortes. Desde que eu fui seu mestre, Carissa. Eu nunca vou te ajudar. Me matarei agora e se acabar com isso. Mãe... 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 empire, sarri... Mãe... Umbira, Carissa? F chloride! Incana! Minha assim, Eu cheguei bem, Eu vou te ajudar mais de novo! Isso é importância, mãe. Ela não vai nos dizer nada. Cuidado sua língua, Sérgio. Lembre-se quem você está falando. Tem alguém ali que pode cair mais facilmente? Certo. O que o Krens fez para esse demon, não é como o resto. Não, de fato. Esse é um buraco. Compartilhando seu corpo com toda a alma que ela gostou. Eu vou trazer a morte. Toda essa insolução. Manifeste alguém de novo. Talvez, se eu pudesse estudar a biblioteca de Krens, mãe, eu poderia ter mais sucesso. Você me decepciona, Sérgio. Você não é mais adequadamente preparado. Muito bem. Descobre as mãos dessa abominação. Incapacitá-la. E seal a sela. O que você deseja, mãe. Estou sem minhas alminhas. Estou sem minhas alminhas. Eu permaneço sem minhas alminhas. Fiquei sem minhas alminhas. Fiquei sem minhas alminhas. Procura um jeito de escapar da sela. Fiquei sem minhas alminhas. Depois eu tento outra forma. Um rato. Você não deveria estar em shadow, rato. Caceres! Será que ele vai virar um ratinho? Caceres! Caceres! É um rato, senta-o, pequeno. Essa alma é minha agora! O que aconteceu? O plano de Clarissa falhou, mas alguém ajuda nosso escapamento. Um rato! Um rato! Um ratinho! Um rato! Um rato! Um! Olha só! Um! Agora é o meu turno! Vou subindo! Vou subindo! Vou subindo! Vou subindo! Vou subindo! Vão da fuga! 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 Acho que dali eu vou ter que recuperar o HP! Quer dizer... Vão da fuga! 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 Vão da fuga!